Sejam bem-vindos ao Edição Extra, o primeiro programa de 2021 que vai discutir as principais pautas do ano legislativo que está começando agora. E é uma honra receber na abertura da temporada os meus colegas jornalistas Adelor Lessa de Criciúma e Maria Helena do SC em Pauta aqui de Florianópolis. Antes de a gente começar a falar sobre os temas que vão monopolizar especialmente o início do semestre legislativo, do ano legislativo, a gente vai ouvir um pronunciamento, uma mensagem do novo presidente da Assembleia, eleito agora no dia 1º, por unanimidade, Mauro de Nadal, do MDB. Nós temos um grande desafio e isso não é somente um foco do deputado Mauro de Nadal, que agora é então presidente, que é a retomada do desenvolvimento econômico pós pandemia. Nós estamos aí recebendo agora as notícias das primeiras vacinas, então isso nos deixa um pouquinho mais confortáveis e esperançosos, mas nós temos uma grande missão, que é de agora para frente, ajudar, propiciar para que o Estado possa continuar se desenvolvendo, mas naquele ritmo acelerado como vinha antes do processo da pandemia. A própria provocação desta reforma aqui no parlamento, ela depende de um ato do governo do Estado de Santa Catarina, mas vejo que isso já está, as conversações acontecendo, e com base nisso eu acredito que essa seja também uma prioridade de governo. Aportando aqui na casa a reforma da Previdência, posso ter certeza de que esse parlamento vai primeiramente oportunizar uma boa discussão, porque são vários os setores que estarão envolvidos nesta reforma, e dará o encaminhamento necessário, e procuraremos votar o quanto antes possível, porque é importante para Santa Catarina que isso aconteça. Maria Helena Adelor, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, prazer em estar aqui de novo, abraço Maria Helena, prazer em estar contigo, Gadot, sucesso e energia, ótimo ano para todos. Um ótimo ano. Para todos, obrigado. Maria Helena Adelor, o presidente Mauro de Nadal falou nessa mensagem, destacou dois temas, desenvolvimento econômico, principalmente em função ainda dos reflexos da pandemia, logicamente, que não terminou, e o projeto da Previdência Estadual, dos servidores estaduais. Eu queria começar falando sobre a questão do desenvolvimento econômico. Primeiro, o que vocês consideram essencial nesse momento? Tem a vacina, que é uma esperança aí, né, de garantia aí, um pouquinho mais de garantia da retomada econômica, apesar de ainda estar incipiente. Eu queria começar falando sobre isso. Lembrando que Santa Catarina vacinou até agora 70 mil pessoas, isso é mais ou menos 1,3% da população, se não me engano. Adelor. Eu vejo, eu gostaria de ver como prioridade também na Assembleia, gostaria que os deputados pautassem isso, a busca pelos 33 milhões de reais que foram desviados naquela operação polêmica, tão falada no ano passado, e que isso não pode cair no esquecimento, apesar das circunstâncias novas que estão aí norteando as discussões políticas e a pauta política em Santa Catarina. 33 milhões não apareceram, os deputados precisam discutir isso, a CPI trouxe informações e isso não pode ir para a gaveta. Mas o presidente Mauro Danadal traz em bom momento a discussão do desenvolvimento econômico, da retomada do desenvolvimento econômico depois de um ano difícil. Difícil para a maioria dos catarinenses, alguns segmentos do setor produtivo tiveram bom desempenho, apesar de tudo, apesar da pandemia, mas é preciso fomentar a economia do Estado, fomentar principalmente os pequenos e médios, que representam força importante na economia do Estado catarinense. E nesse aspecto me parece fundamental que os deputados discutam também o veto do governador Carlos Moisés ao refis estadual que foi aprovado pela Assembleia, foi para a sanção do governador e o governador vetou. Agora, como é da praxa legal, o veto volta à Assembleia para ser mantido ou derrubado. Quando se fala em desenvolvimento econômico, se fala em apoio ao micro e pequeno empresário, se fala em apoio ao empreendedor e, num ano posterior, a gravidade da pandemia, a crise provocada pela pandemia, essa questão do refis parece algo automático, não pode deixar de ser considerada. É preciso que os deputados façam valer aquilo que aprovaram, que é a possibilidade do refis. Além disso, é claro, outras medidas que o governo pode, deve adotar, como linhas novas no Badesc, programas novos que sejam criados. Enquanto se fala em apoiar o empreendedor, é claro que não é preciso, não é necessário, não se está falando apenas de recurso, de linha de crédito, de financiamento, empréstimo. Está se falando de estrutura também, energia, logística, mobilidade, tantas outras alternativas que podem ser criadas. Buscar empresas grandes fora do Estado catarinense para cá, mas, nesse momento, pontualmente, depois de um ano de pandemia, depois de uma crise grave provocada pela pandemia, discutir essas questões me parecem fundamentais para o Estado catarinense e para ficar de acordo na sintonia com essa prioridade colocada, destacada pelo novo presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal. Maria Helena, executivo e legislativo têm um papel importante nesse processo, de retomada. Olá, Fábio. Muito obrigada mais uma vez, Fábio, pelo convite aí da TVA, de toda a equipe. Que bom estar com você, estar com a Adelor novamente. Praticamente fechamos o 2020, estamos aí abrindo o 2021. E fechamos o 2020 em cima de toda aquela polêmica, um ano bastante conturbado que foi o ano passado, politicamente e, além de tudo, ainda com as questões da pandemia, o medo de todos nós, as mortes, as contaminações, enfim. E se começa esse 2021 com mais esperança, com esperanças, a partir da vacinação, né? Todo mundo querendo dar o bracinho para vacinar, não vejo a hora de receber a minha, né? E poder circular com mais tranquilidade, evitando o meu contágio das pessoas. E um ano também bastante diferente, que nós fechamos se tratarmos de política, né? Eu fui à Assembleia Legislativa para ver de perto a chegada do governador Carlos Moisés para a leitura da sua mensagem anual e sabia que não teria surpresas. Mas a gente sempre se surpreende um pouquinho quando vê realmente de perto, né? As mudanças, um governador entrando pela porta da frente, sendo muito bem recebido pelos parlamentares. Eu acho que isso é altamente positivo para o Estado de Santa Catarina. O executivo e o legislativo, como muito se diz, e às vezes não acontece, harmonicamente atuando pelo desenvolvimento do nosso Estado. Pautas importantes estão previstas para esse 2021, como vocês citaram agora. Essa reforma da Previdência, me parece, eu vi rapidamente, mas cerca de 11 estados ainda da Federação não fizeram o seu dever de casa, que é a reforma da Previdência. Eu falo em dever de casa porque eu considero realmente muito importante, foi citado, inclusive, pelo governador na Assembleia Legislativa, em coletiva de imprensa, que concedeu esse déficit anual de 5 bilhões em razão da questão da Previdência, algo que tem que realmente ser revisto. Acho que o Executivo e o Parlamento têm que se debruçar em cima desta reforma, bastante importante. Quando se toca na questão de idade, de aposentadoria, claro, mexe com as pessoas, preocupa futuras pessoas que precisam e devem se aposentar, mas a gente sabe que se mantiver também o modelo atual, daqui a pouco ninguém tem mais direito a coisa nenhuma, e aí é muito pior. E, sem dúvida alguma, uma aprovação de uma reforma da Previdência agora pelo Parlamento catarinense, não é esse governo, não é o próximo que vão botar, entre aspas, é esse beneficiado, mas são futuros governos que vão ter realmente viabilizado. E também promete o governador enviar para a Assembleia Legislativa uma mini-reforma, temos aí a questão de possível extinção da SC Parcerias, enfim, tudo isso que a gente vai acompanhar durante esse ano. Mas eu fiquei contente de ver a harmonia, de ver um governador sereno, bastante respeitoso ao Parlamento catarinense, um parlamento bastante receptivo ao seu representante, ao seu governador. Então, achei muito interessante, acho que começamos 2021 bem melhor que fechamos 2020. Maria, deixa eu só... Gadotti, deixa eu só colocar uma observação sobre a questão da vacina, que a Maria disse que está aqui o braço, está todo mundo esperando a vacina. Infelizmente, não, Maria. A gente ainda ouve muita gente questionando a vacina, muita gente dizendo que não vai vacinar porque a vacina vem daqui, que vem dali, muita gente dizendo muita coisa a respeito da vacina, o que é lamentável. Poderia, num momento desse, dizer o seguinte, quem não quiser vacinar, que não vacina, então e pronto. Mas infelizmente não pode ser assim, porque para garantir segurança temos que atingir aquele percentual da imunidade de rebanho, enquanto não atingir aquilo, você não vai ter tranquilidade. Então, eu não compreendo como é que ainda existem resistências tão fortes em relação à vacina. É preciso que se trabalhe, o próprio governo tem que trabalhar nisso para quebrar barreiras, o governo, as autoridades de saúde, a Assembleia, campanhas, discussões, informação, falta informação, falta informação para as pessoas. As pessoas não são mal intencionadas, as pessoas nem são, o via de regra, as pessoas estão em dúvida, é muita informação cruzada e as pessoas ficam em dúvida. É preciso esclarecer isso, porque se nós não vacinarmos, se não atingirmos o percentual necessário para a vacinação, as coisas vão continuar travadas, amarradas, vai ser difícil isso. Desculpa, Gato. Por isso que é... Eu sempre gosto de citar, me perdoe, Fábio, eu sempre gosto de citar o exemplo da minha mãe, daqui uns dias, faz 93 anos. Ela morava no interior do Rio Grande do Sul quando começou a vacinação de idosos para a gripe. E surgiu um boato na época de que a vacina era para eliminar o maior número possível de idosos para não pesar muito na Previdência. E ela assumiu aquilo, e eu liguei, e aí, mas já se vacinou? Não, não, eu não vou me vacinar, não quero morrer. E hoje é uma das primeiras da fila traz a vacina para a gripe e já está esperando ansiosamente a sua vacina aí para evitar o contágio do coronavírus. Então, olha, são exemplos que a gente fica. E realmente o Adelô está certo. Informação, a partir do momento que eu levei a informação correta para ela, não, mãe, tem que se vacinar, tudo deu certo. E acho que até o Estado, com a colaboração da Assembleia, todas, várias entidades, inclusive abraçando, está melhorando a própria comunicação do governo e mais efetiva em relação a esta campanha, mostrando realmente, olha aí, é perigoso, é uma doença perigosa, ela mata, você tem que se cuidar. Eu acho que estamos caminhando, vamos se abraçar nisso. Temos que divulgar bem que vai sair o problema. É isso aí, é isso que eu ia dizer. A informação é importante nesse momento para esclarecer as pessoas. E acredito também, Adelô, que essa parcela que está fazendo aí campanha contra a vacina, até mesmo, muitas vezes, por falta de informação mesmo, é minoria, só que acaba fazendo, acaba sendo, digamos assim, ruidosa nas mídias sociais, acaba fazendo barulho nas mídias sociais, mas em quantidade, eu acho que na população, é minoria. Agora eu queria perguntar para vocês... Deixa eu só te... Não estava na tua porta, a gente te derivou um pouco, mas eu fico ainda surpreso, e de vez em quando eu levo um susto, quando eu vejo pessoas que teriam que estar bem esclarecidas sobre isso, teriam pela função que ocupa, pela função... Eu vejo médico, por exemplo, de vez em quando, questionando, ah, mas não sei. Um dia eu ouvi uma definição perfeita, um profissional da área da saúde que ainda questiona a vacina e tem dúvida da vacina, é a mesma coisa com o padre ateu, porque não faz o menor sentido, não cabe alguém que é da área da saúde que tenha a informação porque é da sua atividade, ficar questionando. Então, quando eu vejo pessoas humildes e tal, é porque a informação não chegou. Ok, então você, com o papel, olha, é assim, é assado e tal, mas quando eu vejo pessoas que teriam que estar ajudando a esclarecer, que ficam puxando o trem para trás, eu fico angustiado, porque isso vai atrasar um processo que tem que ser o mais rápido possível. Agora, essa relação entre vacina e economia é importante. O próprio ministro Paulo Guedes falou sobre isso há pouco tempo, necessidade de vacinar para que a economia volte a girar. Isso pode ser um bom estímulo, um bom argumento para que esse assunto seja encarado com prioridade absoluta no país. Falando, inclusive, do ministro Paulo Guedes, aí você mexe com o setor produtivo, ministro da economia, eu penso que o governo deveria, salvo o melhor juízo, é apenas um entendimento, pode ser um entendimento periférico, uma opinião, não sei como, periférica e tal, mas penso, tenho essa convicção, pelo menos pelas informações que tenho, que o governo deveria liberar para a iniciativa privada comprar vacina. Iniciativa privada, as grandes empresas, os grandes grupos comprar vacina para vacinar os seus funcionários, os trabalhadores, que as cooperativas de saúde, tipo Unimed, espalhadas pelo Brasil e outras cooperativas de saúde, possam também comprar vacina para distribuir para os seus cooperados e que outras atividades que, enfim, que o governo libere para a iniciativa de comprar saúde. O SUS cumpre o seu papel, o governo tem os seus contratos, as questões na estrutura governamental são sempre mais amarradas, mais complicadas, porque tem, às vezes, tem licitação e o recurso e tem que fazer isso e fiscalização maior, então, aqui, na estrutura pública do SUS, inevitavelmente, vai atrasar. A gente não pode ficar dependendo só disso aqui que vai demorar um ano e meio para vacinar ou mais, então, que o governo libere também a iniciativa privada, porque daí isso aqui vai representar mais ou menos uns 30%, 35% e aí o SUS vai daqui a pouco atingir 30%, 35%, então, vamos chegar no percentual da imunidade de rebanho e aí está resolvido. Penso que seria, eu já ouvi o ministro Paulo Guedes falar sobre isso, ouvi grupos, grandes grupos empresariais tentando encaminhar tratativas com o governo sobre isso, acho que nós vamos avançar bastante e não vejo nenhum problema nisso, se o governo der esse sinal verde. Certo, eu queria falar um pouco agora um assunto que, retomar um assunto que a Maria Helena comentou há pouco, que é essa questão do diálogo entre executivo e legislativo. O presidente Mauro de Nadal falou isso ao assumir, o governador Moisés também falou no rápido discurso que ele fez na mensagem de abertura do ano legislativo, um discurso de 12 minutos, bem sucinto, e parece que isso já é a realidade. Executivo e legislativo estão conversando mais e há uma mudança significativa em relação ao início do governo, especialmente em 2020, como a Maria Helena bem lembrou, foi um ano conturbado politicamente. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, sobre essa nova relação entre executivo e legislativo, e o que a gente pode esperar disso para 2021? Eu acho que a gente pode esperar coisas boas, práticas normais, vamos dizer assim, de política, não de velha nem de nova, mas de política, como a própria ida de, quem sabe, mais parlamentares para a base do governo. O governador Moisés, quando foi questionado na Assembleia Legislativa sobre a possibilidade de novos deputados também passarem, outros deputados passarem a integrar a sua equipe de governo, ele não negou ainda. Então, estão estudando essas mudanças e pode ser que isso aconteça. Então, essas são práticas, vamos dizer assim, normais dentro da política. Abertura de espaços no parlamento, muitas vezes, para a chamada de suplentes que acabam contemplando partidos, aproximação mesmo de bancadas com o executivo que lhe garante, garante ao próprio governante mais facilidade de tramitações de matérias, embora com toda a análise necessária, com todo o debate com a sociedade necessário, mas se sabe que dentro de uma boa relação possibilita muito mais a aprovação de questões importantes. Uma reforma da Previdência ou uma mini-reforma administrativa chegar na Assembleia Legislativa no clima que nós terminamos em 2020 já seria bem mais preocupante, era caixão, vamos dizer assim. agora não, agora já tem outras possibilidades de debate com os parlamentares bem mais atentos às questões do governo e saindo um pouco do foco daquelas questões das CPIs, embora o Adelô tenha toda razão quando começou aqui o nosso bate-papo em lembrar sobre os 33 milhões. Eu fiz isso, inclusive na coletiva, tomei de coragem, vamos lá, alguém tem que perguntar. Um deputado se manifestou lá com o seu cartazinho, o deputado Ivan Nates dizendo cadê os 33 milhões? Ok, ganhou os holofotes, mas e aí, vamos ouvir o governador e eu questionei e ele disse que o governo espera que os culpados apareçam. Então é isso que a gente aguarda, aguardamos também do Tribunal Especial uma data para que se finalize essa questão da CPI e aí se embola para frente, mas eu acho que essa relação é o que sempre se desejou desde o começo. Claro, com todas as confusões e questões que aconteceram e legítimas a partir do momento da instalação de duas CPIs no parlamento, mas isso é o que se quer para a Santa Catarina, as instituições trabalhando unidas, juntas, pelo mesmo fim que é o desenvolvimento e o bem-estar de todos nós. Adelor, para fechar esse bloco. Maria, você apontou bem, o que está acontecendo agora não é novo nem velho, isso é fazer política, isso é relação política de alto nível. O desafio que está colocado para os políticos que estavam afastados do governo, o governador não abria espaço, não abria janela para deputado, para prefeito, para deputado federal, para deputado federal, o governador havia se trancafiado, se encastelado no Palácio da Agronômica e não conversava com ninguém, ele estava naquela postura que a gente conhece. Hoje é uma nova postura, completamente diferente. O desafio que está colocado é, quando o governador se entrincherou, a impressão que ficou, e ele também deu a entender e chegou a falar um pouco disso, é que político só quer se aproximar para preservar os seus interesses e para levar vantagem. É o toma lá, é a vantagem indevida e tal. O desafio que está colocado agora é que a relação seja republicana, que a relação seja boa relação e os deputados e os políticos que não tinham acesso ao governo que acabem mostrando na prática, no dia a dia, que realmente eles queriam ter uma relação republicana e que é possível ter uma relação republicana, limpa, branca, transparente, preservando os interesses e tratando apenas dos interesses coletivos. Isso é o que está colocado. E essa relação pode ser feita, deve ser feita, com os deputados questionando o governo, os deputados cobrando do governo, apoiando o governo, aprovando projetos do governo, rejeitando projetos do governo, mantendo vetos do governador, derrotando, derrubando vetos do governador, como me parece o mais apropriado nesse caso do Refis. Enfim, relação republicana, entendendo que nem todos pensam igual, que podem pensar diferente e que continuam mantendo uma relação respeitosa e nada indevido. E não esqueçam, 33 milhões ainda não apareceram. Buscaram os condenados, ok, cabe à justiça, polícia e tal, mas tem que buscar os 33 milhões, cadê o dinheiro? A gente vai voltar a esse assunto ainda nesse programa, Adelor. No próximo bloco, a gente continua essa conversa, tem reforma da Previdência Estadual, mini reforma administrativa do Estado e muito mais. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a edição extra, o primeiro programa de 2021 e nesse segundo bloco a gente vai começar a falar sobre a reforma da Previdência. O governador Carlos Moisés anunciou que vai mandar esse projeto para a Assembleia Legislativa e Adelor Lessa e Maria Helena. Esse projeto é importante, é essencial para as contas públicas, é um problema crônico já do Estado, mas é polêmico, certamente vai causar a reação entre os servidores. O governo Colombo já fez uma pequena mudança, aumentou a alíquota naquela época, o governador agora falou que o projeto que ele vai mandar também não vai resolver o problema, mas vai amenizar um pouco a situação. Queria discutir um pouco, começar esse bloco discutindo esse assunto que é importante. 5 bilhões de déficit é muita coisa. Se a gente não fizer alguma coisa agora, realmente daqui a pouco a situação vai estar insustentável. Queria uma avaliação de vocês sobre esse quadro e uma percepção de vocês. Quer dizer, não vai ser fácil a Assembleia discutir e aprovar isso. Certamente vai ter reação do funcionalismo e vai ser difícil talvez chegar a um consenso. Ô Gadotti, eu penso que os servidores públicos merecem todo o respeito. a imensa maioria dos servidores públicos são todos técnicos, trabalhadores, dedicados, trabalhadores sérios, honestos, e essa é a visão que tenho do servidor público entender que a grande maioria tem esse perfil. Ok, mas a questão da Previdência tem que ser corrigida. Há uma distorção que tem que ser corrigida, então quebra o Estado. Já não poderia ter sido corrigido lá em Brasília e de Brasília para baixo. Brasília poderia ter feito, criado uma regra só para a Previdência no país, federal, nos estados e no município. Mas o governo resolveu, o governo federal não quis assumir todo o ônus, resolveu da União e repassou para os municípios e os estados. Eu acompanhei aqui em Criciúma a discussão recente que foi feita aqui, já foram feitas alterações, a reforma da Previdência foi feita aqui, vai representar uma economia importante para o município. Era necessário fazer a reforma que foi feita aqui em Criciúma foi muito bem articulada, muito bem trabalhada. Havia uma discussão na cidade pela associação empresarial, pelas entidades representativas do setor produtivo e da cidade que estavam já na sintonia da necessidade da reforma. Penso que o governo, e essa pode ser uma ideia a ser tratada, e que os próprios deputados, os dois poderes, devem abrir essa discussão com a sociedade, esclarecer o que é a reforma da Previdência. Vai reformar o que e por quê? A sociedade tem que saber que se daqui a pouco explodir a Previdência, vai comprometer o cofre do Estado, então vai faltar mais dinheiro para tantas outras, tantas obras que podem ser realizadas, ou seja, quebra a viúva. Então é necessário que a sociedade acompanhe isso, tenha esse entendimento. O governo precisa explicar, não adianta só mandar para os deputados, tratar de aprovar e as pessoas ficarem por poucas informações ou informações distorcidas, fazendo o juízo de valor que muitas vezes não é o adequado. Penso que esse seria o melhor caminho para encaminhar bem, em sintonia com a voz das ruas, que vai ajudar também a diminuir a pressão no parlamento, um bom projeto de reforma da Previdência. Os números têm que ficar claros, não é, Marielena? Tudo transparente, não é? Tudo, tudo, tudo tem que ter transparência e eu, Adelor, parece que a gente está com o gravador sempre ligado na mesma fita, não são o tempo da fita, mas sintonia. Mas é que a comunicação acaba sendo tudo. Veja bem o que aconteceu com a reforma da Previdência, foi em novembro do ano passado, não é? 2019. No Congresso Nacional. Isso. Houve um, isso, 19, houve toda uma comunicação no país, o governo acabou investindo inclusive em mídia para que a sociedade entendesse o que vinha a ser a reforma da Previdência, por que ela era necessária e que não era só uma questão de tirar benefícios. Eu acho que isso é que realmente tem que sempre ficar muito claro. Claro que benefício ninguém quer perder, é óbvio, e ninguém quer que as pessoas percam. Como diz o Adelor, os servidores públicos de Santa Catarina merecem um mau respeito, são inclusive referência nacional na prestação realmente de serviço a toda a sociedade. Ninguém quer perdas de benefícios, sem dúvida alguma, mas é preciso acertar o rumo da Previdência Estadual pensando lá na frente. Alguns estados da federação que ainda não fizeram também o dever de casa estão inviabilizados. A gente tem que falar aí que não ter o recurso em caixa, estar com caixa quebrado, inviabiliza uma série de outras coisas como recursos, como refinanciamentos de dívidas, enfim, tudo é prejudicado em função de um caixa quebrado. E que a Previdência está causando isso para os estados, não há dúvida que está acontecendo. Acaba travando o Estado. Como já foi dito no bloco anterior, são 5 bilhões de déficit anual. É muita coisa, gente. É muito dinheiro. É preciso acertar isso sem dúvida alguma. O clima é agora que está bom para que as coisas aconteçam no Parlamento catarinense. Que o governo envie a proposta que seja sensível às sugestões e os encaminhamentos do Parlamento. Não é só enviar e querer que seja aprovado com o texto original, as mudanças. O Parlamento está aí exatamente para isso, para analisar, para sugerir melhorias. E, acima de tudo, para abrir o espaço para o debate com a sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Comunicar à sociedade o que está acontecendo e deixar que ela participe. Claro, em tempos de pandemia, vai ser muito difícil aquelas audiências públicas muito extensas, com grande participação para debater um tema. Isso é impossível nos tempos atuais. Mas, dentro do possível, sim, debater com entidades representativas, com a sociedade, todo esse encaminhamento. Que ela é fundamental, não há dúvida. E eu vejo, sem dúvida alguma, o Parlamento pronto para receber essa proposta e para a discussão. E quero fazer aqui, inclusive, um elogio a postura que já vem adotando e demonstrando o novo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB. Alguns brincavam até na Assembleia na última terça-feira a perfil de senador. Ele realmente, ele tem um perfil a ser discutido futuramente, qual será o seu futuro político, porque ele está desenhando muito bem esse futuro, com serenidade, com discurso claro, transparente. Parece assim que vem aí uma boa gestão, um bom ano no Parlamento catarinense sob o comando de Mauro de Nadal, seguindo já uma linha que vem o Parlamento. Adelora e Marielena, e também transparência que vocês falaram e informação clara sobre o assunto, diálogo sobre o assunto, também dificulta um pouco aquela guerra ideológica que normalmente atrapalha a discussão de projetos polêmicos desse tipo e que atrapalhou um pouco a reforma da Previdência Federal. Isso. É que isso tem que ir para o mundo prático, tem que ir para o mundo real. Eu lembro nessa questão da reforma da Previdência, eu lembro quando o meu filho pequeno, garotinho, seis, sete anos, e aí ele pediu, ah, pai, me dá aquilo ali, não sei se era uma bicicleta, ou sei o que que era, esse mês o pai está sem dinheiro, já acabou, e aí no outro mês quem sabe, ah, pai, dá um cheque, ou seja, não adianta dar um cheque, o cheque vai, o dinheiro não cai do céu, a conta não é ilimitada, isso transfere agora para essa questão da Previdência, não adianta ficar defendendo, ah, mas não vão, temos o governo que se vire, o governo não vai, temos que manter a regra da Previdência, que bom se desse, mas não dá, o governo não vai inventar dinheiro, não vai cair dinheiro do céu, tem, a conta tem um limite, e ah, ah, mas o governo aumenta o que paga para a Previdência, ok, mas tem que pagar um percentual para a educação, um percentual para a saúde, mas tem a folha dos servidores, mais isso, mais aquilo, que é de lei, não pode furar, então não vai ter dinheiro para tudo, então se deixar assim como está, daqui a pouco explode a viúva, e aí vai ficar ingovernável, vai ficar ingovernável, aí vai ser feito na marra, sem, com prejuízos aí, muito maiores, então, em tempo é preciso que essa rota seja corrigida, que mudanças sejam feitas, adequações, repito, com o tempo, porque não vai corrigir, não aprova hoje um projeto e corrija já no ano que vem, isso vai com o tempo, é uma espiral, com o tempo você vai evitar que vá acabar explodindo a conta da viúva, então, é fundamental, o governo tem que ser inteligente nisso para explicar para as pessoas, fazer pesquisa, evidentemente, para saber quais são as maiores preocupações, as dúvidas e responder as pessoas, a Assembleia também tem que fazer a sua parte, audiências públicas podem ser feitas, podem ser convocadas, discussões, agora temos aí as discussões virtuais, vamos promover lives, vamos promover conferências, vamos promover palestras e discussões para que o assunto esteja na ponta da língua de cada cidadão, quando estiver na ponta da língua de todo cidadão, todo mundo entendeu, a IPRAVA passa com facilidade na Assembleia Legislativa e ganha o Estado com isso. O importante é que essa discussão aconteça. Sim, Marilena. Gadot, você falou de algo que também me preocupa bastante, perdão, o meu celular aqui acabou fazendo um barulhinho que não de ver, mas você tem razão que a gente se preocupa muito com essa questão da polarização, que se a gente for analisar tem atrapalhado um bocado de coisa, né? É demais, está demais polarizar na saúde, então foi o absurdo de 2019 e ainda continua acontecendo. Então a gente teme sim, e é por isso que eu até já desejo um elogio à conduta que me parece vai ter o presidente Mauro de Nadal, que até para amenizar esses ânimos, que isso não venha a prejudicar o trabalho dentro do Legislativo catarinense, que as bancadas realmente trabalhem aí pela sociedade catarinense, vamos largar um pouquinho essa questão, não deixar a eleição para 2022, porque está difícil, está tudo voltado a essa polarização que não está adiantando em nada. E deve chegar a Assembleia também, desculpa, Delor. A gente precisa pegar um pouco lá do espírito que prevaleceu lá nos Estados Unidos, um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade, de serenidade, brigar menos, atacar menos, agredir menos, vamos absorver um pouco daquilo para cá. É isso aí, Delor. Já que a gente tenta imitar tanta coisa, já que a nossa sociedade tenta imitar tanta coisa, vamos imitar as coisas boas, não só as coisas ruins, e o que vira modismos, vamos imitar, está certo, Delor. E outro assunto que deve chegar à Assembleia também é a mini-reforma administrativa do governo do Estado. O governador Carlos Moisés falou um pouquinho essa semana sobre isso, mas já está na mesa aí, já está divulgada, a extinção da SCPAR e a privatização, possibilidade de privatização dos portos. isso sinaliza um Estado um pouco mais leve, menos burocrático, enfim. O que vocês pensam sobre isso e sobre essa iniciativa aí, essa sinalização feita pelo governo? O Fabio, eu vejo, eu separaria em duas partes. Primeiro, a extinção da SCPAR, uma coisa, e a privatização dos portos, outra coisa. Privatização do porto de São Francisco, do porto de Bituba e do porto de Laguna me parece adequado. Eu conheço um pouco aqui do porto de Bituba e de Laguna, São Francisco um pouco mais, é mais no norte, evidente que o que a gente conhece superficialmente, a gente vive no porto, conheço, é um grande porto, bem diferente aqui do porto de Laguna e de Bituba. Eu penso que privatizar vai ser bom para o setor produtivo, vai ser bom para o Estado, vai ser bom para os municípios e vai ser bom principalmente para quem opera ou vai passar a operar com o porto. E, vou pausar, roubar um teiro que você usou, vai fazer o Estado mais leve, mais leve, e esvazia um pouco a mochila das costas. Aí eu fico pensando, se privatizar o porto de Laguna e o porto de Laguna for efetivamente colocado em funcionamento e tiver giro o porto de Laguna, vai ser um atestado de incompetência para esses governos todos anteriores que até hoje não conseguiram viabilizar o porto de Laguna. O porto de Bituba, com algumas ações pequenas, uma janelinha aberta para a iniciativa privada ali, uma parceria aqui e tal, o porto já multiplicou por cinco a sua operação. Então, mostra que o governo não tem competência para isso e que privatizar é, de fato, o melhor caminho, ponto. Com regras, é claro, com regras que prevaleçam o interesse público. Segundo, a privatização, a extinção da SCPAR, aí eu já vejo uma outra questão, porque na tese a ideia de um braço, uma mão do governo para tratar de parcerias público-privadas é interessante. Então, a SCPAR nasceu com mais ou menos esse espírito, essa missão, essa obrigação. Não funcionou, o governo não fez, não viabilizou isso. Eu lembro que o Ivo Carminati, à época secretário, quando estava na SCPAR, tinha algumas ideias, inclusive, de rodovias, e pedágio e tal, mas ficou no campo das ideias e não matou, não colocou em prática. Eu penso que o governo poderia insistir um pouco mais nisso, não na SCPAR especificamente, mas na possibilidade de viabilização de parcerias público-privadas. Maria Helena. Faço minhas as palavras do Adelor, já começando pelo final dele, da extinção da SCPAR já anunciada e cuja mini-reforma vai citar e vai levar ao parlamento essa discussão. A gente lembra, Adelor, lembra, Fábio, quando surgiu a SCPAR, os propósitos, gostamos disso, aplaudimos, como diz o Adelor, é isso aí, o Estado tem que buscar, sim, parceria público-privadas, parar de ficar tentando botar o dedo em coisas que não é do Estado e, sim, fortalecer o que é do Estado, buscar essa iniciativa privada, me lembro da época, acho que foi Vinícius Lumer, que trabalhou muito também na busca de parcerias público-privadas para a questão do turismo, desenvolvimento do setor, só tenho a aplaudir e me preocupa até a extinção, eu acho que deveria fortalecer, mas se existe já dentro do governo algum outro caminho, alguma outra forma ou alguma outra área que venha a absorver essa questão, não pode recair no esquecimento, eu acho que é bastante importante, quem sabe a partir dos novos titulares do governo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não se sabe, pode ser que esteja aí o caminho, mas não pode não deixar simplesmente deixar-nos de buscar essas parcerias público-privadas, porque é do Estado é do Estado, que é federal é federal, que é municipal é municipal, vamos todo mundo tentar fazer o seu dever de caso o melhor possível para Santa Catarina, agora as PPPs são o caminho. E a privatização desses portes, também concordando com Adelor, eu acho que são importantes para desenvolver, eu acho que o ente que é responsável por determinada área tem que deixá-lo o melhor possível e depois sim buscar a iniciativa privada, é o caso de rodovias federais, vamos tentar terminar as rodovias, depois sim vamos levar para a privatização, custo menor de pedágio até mesmo para os usuários, e só a gente não pode esquecer do contorno de Florianópolis, Adelor, que até agora não saiu, cada vez que eu falo isso eu me lembro do Adelor, mas tudo bem, então acho que esse é o caminho sim, eu acho que os portos da sociedade só tem a ganhar com essa questão de buscar as privatizações desses portos, agora a PPP tem que buscar. Eu conversei com algumas pessoas do governo sobre isso, inclusive, e a informação é, essa disposição de continuar trabalhando os projetos de parceria público-privada vai continuar, só que esse trabalho vai ser absorvido pela Secretaria da Fazenda, como outra estrutura que não é a estrutura da SCPAR, mas que os projetos vão continuar. Vamos ver se isso vai se confirmar aí na proposta que vai ser enviada ao Legislativo. A gente ficou, o tempo acabou desse segundo bloco, de volta no terceiro bloco, terceiro e último bloco, falando sobre esse assunto, mas também gestão da pandemia, legado da pandemia e ainda o caso dos respiradores. A gente já espera vocês. Voltamos com a edição extra, o primeiro programa de 2021. Eu quero começar conversando com os meus colegas Adelor Lessa e Maria Helena sobre a pandemia. Ela não acabou ainda, infelizmente, o governador Carlos Moisés, no discurso, na mensagem de início de ano, abertura do ano legislativo, ele falou sobre isso. Ele falou sobre o legado da pandemia na saúde e na educação. Na saúde, ele citou um novo modelo de segurança, de saúde pública, regionalizado, descentralizado, com foco nas parcerias com os hospitais filantrópicos e com as secretarias municipais de saúde. Ele falou em fortalecimento da saúde pública. Eu queria começar conversando, começar esse bloco conversando com vocês sobre isso. Vocês acham que esse é realmente o legado que a pandemia vai deixar nessa área específica? A minha maior preocupação hoje da pandemia é com a vacina. Acho que a pandemia em si, a gente já falou muito, a minha preocupação hoje, o foco é a vacina. Acho que essa etapa, porque mesmo a grande parcela, a pessoa já desligou daquelas restrições, do cuidado aqui e tal, e o governo também frouxou, soltou e vacina. Estou muito preocupado com vacina. Eu fico mais preocupado ainda quando vejo, por exemplo, os índices de vacinação dos estados brasileiros, eu vejo Santa Catarina lá como um dos estados com o menor percentual de vacinados. É claro que está com o menor percentual de vacinados, porque tem pouca vacina, o país ainda tem um número pequeno de vacinas, pelas razões que são conhecidas, se atrapalhou nas negociações, demorou para negociar, demorou para receber, demorou para fazer, ficaram brigando politicamente, fazendo briguinha política, ridícula, presidente com governador, e isso atrapalhou tudo, estamos numa situação de poucas vacinas. Então, o que tem que fazer agora é agilizar a vacinação, o governo tem que ser inteligente, o governo, as autoridades, a iniciativa privada, o setor público, tem que brigar menos e se entender mais, colocar que acima de qualquer coisa, ele vai ser ano que vem, acima de qualquer coisa, de qualquer disputa, tem que estar o interesse coletivo que é vacina, se não vacinar, daqui a pouco dá uma explosão, dá o que deu em Manaus, dá no Brasil inteiro, aí vai ser um caos na economia, porque não podemos fazer para não atrapalhar a economia, se não tomar cuidado agora, explode e aí vai ser pior ainda, então a minha preocupação é vacina, e eu não vejo uma iniciativa, uma perspectiva real de que é pouco agora, mas nós vamos resolver no mês que vem, ou daqui 45 dias, eu não vejo isso, essa é a minha preocupação de momento. Marielena. Nossa, Adelona, é nossa, é nossa preocupação, eu gostaria de saber que tem um gestor que nos represente em cada porta dessas fábricas que estão produzindo vacina, eu quero saber como isso está acontecendo, como é que estão sendo feitas essas negociações, a gente sabe que falta lá no chão da fábrica ainda, falta o insumo, falta muita coisa para a vacina chegar até nós, mas a gente quer ver todos os entes mobilizados nesse sentido, vacina, 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 não tem outro jeito. Agora, se falou, se fala em legado, se falou muito durante esse ano que praticamente revolucionou as nossas vidas, mas eu não sei até que ponto vai mudar as nossas vidas. Nós, como pessoas, passamos por transformações no convívio social, nas relações não só pessoais, mas também de trabalho, olha nós aqui travando um debate virtual, então muita coisa mudou, mas toda essa politização, inclusive que aconteceu com relação à saúde, governador, presidente, até prefeito se metendo, ridícula, eu diria assim, infantil, ridícula, não tem outra explicação, eu não sei até que ponto a cabeça dos homens públicos desse país vai também se modificar com a pandemia. Será que realmente já há uma consciência geral da importância de fortalecimento do sistema único de saúde, modelo para o mundo, mas assim, falta leito agora de UTI com a pandemia, sempre faltou leito de UTI nesse país, sempre faltou, ouvi muito médicos dizendo, chegando em suas casas no desespero de que teve que fazer uma opção de colocar um respirador num paciente A ou no paciente B como se fossem Deus para realmente decidir sobre a vida humana. Então, o fortalecimento do sistema único de saúde é fundamental e que desta pandemia se tem essa consciência dos gestores, dos nossos governantes de que é preciso, porque o SUS dessa vez segurou uma barra e vem segurando uma barra e os investimentos que foram feitos agora extremamente necessários, ainda insuficientes, mas tem que ser mantido isso como uma rotina de governo. Não é só repassar aquele percentual que estabelece a constituição para a área da saúde e também, no caso, para a área da educação, mas principalmente o que estamos falando é o legado da pandemia para a área da saúde. É investir mais, investir nas pessoas, na saúde das pessoas, que bom que nós possamos muito em breve e a gente consiga ainda ver isso. De repente, o SUS, sim, bem fortalecido, as pessoas deixando de ter que estar procurando e pagando a duras penas planos privados de saúde e tenhamos, assim, uma assistência pública na área de saúde como todo brasileiro merece e como o SUS tem condições de fazer. Somos modelo para o mundo, mas temos que mudar a nossa mentalidade de gestão no país nessa área. Adelô, você acha que vai acontecer isso, que é um caminho o fortalecimento do SUS, que pode ser uma bandeira até suprapartidária? Deve ser, deveria ser. O problema é que, nesse momento, nós estamos falando da pandemia, nós estamos falando da vacina. Então, nesse momento, o SUS tem um trabalho fundamental, o SUS tem crédito, sabe como fazer, tem um plano de imunização nacional que é eficiente, reconhecido pelo mundo, tem várias vacinas, vacinas periódicas que são feitas e que são feitas, é um plano que é seguido à risca com resultados excelentes, tem, todo ano, tem a vacina da gripe, vacina todo mundo, tem a vacina para criança, nasceu o neto meu agora, faz dois meses, já, nos dias, ele mal estava trocando as primeiras frases, já foi levar para vacinar, e a vacina disso, e a vacina daquilo, já tem a carteira de vacina, então, nós temos uma cultura de vacina no país, o SUS trabalha isso, o país está preparado para isso, o nosso problema agora é a gestão específica de enfrentamento à pandemia, de compra de vacina, de compra dos insumos para fazer vacina, o país tem sido ineficiente nisso, e eu não vejo uma perspectiva de resolver, porque, ah, chegou uma carga de vacina, quantos? 2 bilhões de vacinas, nós somos 200 milhões de pessoas no país, tem que ter duas, então são 400 milhões de vacinas, quando é que nós vamos terminar de vacinar tudo isso? Então, essa é a minha preocupação, o SUS está pronto para fazer, o SUS, a estrutura, o plano, os servidores, está tudo certo, o problema é a vacina, e aí... Tem que ter a vacina à disposição, e fora que a gente está tendo que lidar com os furafilas, não é? Pois é. Da vacina, não é, Maria Helena? É um absurdo, não é? É um absurdo a gente ficar sabendo de coisas dessas, não é? E partindo dos gestores, o que é pior ainda, não é? Mais dói na gente, mas esse é o Brasil. É inacreditável que a gente, no meio dessa pandemia, a gente tenha que administrar esse tipo de coisa, não é, Delor? É, lamentável. Isso é de um amadorismo e de uma irresponsabilidade que assustam e agridem a cada cidadão de bem, isso é uma barba, é um absurdo, um absurdo. Agora, vocês falaram também, acho que o Adelor falou, que em afrouxamento das regras, dos cuidados, enfim, não só em relação à abertura das atividades econômicas, mas também do dia a dia das pessoas. O que vocês acham que as pessoas ainda estão lidando, assim, é tão, lógico, que está todo mundo cansado em relação à pandemia, em relação a medidas restritivas, em relação a restrições de convívio social e tudo mais. Mas as pessoas, vocês percebem ainda bastante consciência, cuidados, estão tomando medidas preventivas, estão usando máscara, distanciamento social, enfim, queria uma avaliação de vocês sobre esse cenário aí que a gente está no dia a dia, no dia a dia de vocês aí, Cristiúma e você, Mariana, aqui em Florianópolis. Vai, Mariana. Vou, vou sim, vou, o máximo que eu faço ainda é dar uma caminhada quando não tem muita gente na rua, fazer minhas comprinhas básicas, chorava as mágoas hoje que, olha que eu estou branquinha, não fui à praia ainda esse ano, morando em Florianópolis, mas medo, pode ser, medo, responsabilidade, tenho medo, sim, trazer, pegar a doença, de trazer a doença para a minha casa, quero ver se dou uma fugidinha uma hora dessa durante a semana num horáriozinho que não tenha ninguém, estou louca, vou pegar uma praia. Eu acho que isso é responsabilidade. Claro que quando começaram as primeiras notícias de chegada de uma vacina, as pessoas deram uma afrouxadinha, a gente vê pelas rúmoas, a máscara, aquela famosa no queixo, o queixo altamente protegido, mas na boca, no nariz, aquele cuidado já tão batido, mas que ainda não entrou na cabeça de muita gente. A gente vê um afrouxamento. Agora, na economia, eu acho que com esses cuidados, a gente tem que evitar sempre que possível, e tomara que não precisamos voltar atrás nisso que nós estamos dizendo, manter as atividades econômicas em funcionamento dentro de todos esses protocolos. Eu acho importante, eu mesmo tenho saído, tenho feito algumas compras e escolho a dedo os estabelecimentos que realmente eu vejo que estão levando a sério essa questão da prevenção dos procedimentos para evitar o contágio pelo coronavírus. e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E quando a gente falava lá no começo nos outros blocos sobre a questão da comunicação efetiva, isso não pode afrouxar, porque se a gente afrouxar de falar como nós estamos falando aqui, a sociedade entende e entende a informação errada de que não é preciso mais, a vacina está chegando e todos nós vamos ficar livres. Não, não estamos livres, como diz o Adelor, vai demorar ter vacina para todo mundo para atingir o que chamam de vacinação do rebanho, o Adelor ainda falou aí, 200 milhões, somos 200 milhões de pessoas até atingir tudo isso, ainda vai demorar, estamos falando das novas variações, as cepas do coronavírus, tudo isso ainda é muito preocupante para a nossa sociedade, a gente não gosta de fazer, trazer só a notícia ruim, mas eu acho que a nossa função é essa, é chamar a atenção e está aí o parlamento fazendo o seu papel, chamando a atenção para isso, o governo melhorou bastante a sua comunicação com a sociedade, governo que eu falo catarinense, quanto a esta questão de chamar a atenção da sociedade e nós aqui fazendo o nosso papel e todo mundo que esteja nos assistindo dentro do seu espaço faça também esse dever de casa, é o jeito da gente controlar para não vermos por aqui, Deus livre, não queremos o que aconteceu lá no nosso estado. Inclusive, complementando, Marielena, o governo de Santa Catarina usou uma campanha publicitária do governo paranaense muito interessante, que alertava sobre a gravidade da situação e ao mesmo tempo informava e também não criava pânico, que também é uma linha tênue e que é difícil de muitas vezes ser transmitida. Foi a melhor campanha que foi feita até agora, porque ela te dá um choque e é fato real. Aquilo ali é exatamente o que todo mundo precisava ouvir. Penso que fez efeito aquela campanha muito bem feita, muito bem produzida, mas no limite, no limite, no discurso necessário para alertar as pessoas, dar um sacode. Eu quero dizer para vocês o seguinte, desde março, desde março, que eu estou quase enclausurado, desde março eu não saio, eu não vou a restaurante, eu não vou a bar, eu não tenho, nós temos as nossas confrarias aqui, eu não vou, no começo, os meus parceiros me xingavam, ah, seu medroso, e mais isso, mais aquilo, e eu não vou, não vou, e não vou, graças a Deus, até agora eu não tive, eu não peguei coronavírus, ninguém da minha casa pegou, graças a Deus que continuia assim. E eu vi, infelizmente, tive que acabar acompanhando, amigos que se foram, amigos que se foram, perdi amigos de 59 anos, amigos de 70, perdi amigos de 40, perdi amigos de 50 anos, amigos que se foram, porque isso é muito rápido, o último que se foi agora, um amigo empresário de Aranaguá, ele estava em casa trabalhando, e aí a irmã, que é enfermeira, ele sentiu os sintomas, acho que está com o coronavírus, então, tudo te reserva, ele estava bem, de repente, teve dificuldade de respirar, foi para o hospital, mas está bem, fica tranquilo, ele está só recebendo oxigênio e tal, mas está bem, fica tranquilo, daqui a pouco, daqui a pouco entubou, daqui a pouco morreu, é muito rápido, é muito rápido, a gente não pode brincar, e a evolução, e muitos, muitos outros, então, enquanto isso, o que a gente observa, é que teve um período aqui, novembro, mais ou menos, ali nos feriados, que a boiada soltou, e aí os números, aí veio a campanha, que Santa Catarina pegou do Paraná, então, o estouro da boiada, os números que explodiram, a campanha, mais isso, mais aquilo, mais os alertas, penso que deram efeito, porque ali em dezembro, foi visível, que a movimentação diminuiu, tem muita gente ainda que não dá bola para isso, mas a gente viu que a movimentação diminuiu, eu, por exemplo, eu passo o verão, aqui tem a minha casa no Arroio do Silva, que o Balneário é Arroio do Silva, a movimentação de pessoas na rua e mesmo na beira da praia é infinitamente menor, algumas vezes menor que em anos anteriores, a gente fica ali na frente da casa, e a gente vê na frente, na rua, passa pouca gente, entendeu? As casas até estão ocupadas, mas passa pouca gente, pouca gente na rua, pouca gente no restaurante e tal, então, eu penso que as pessoas, teve um estouro da boiada e depois as pessoas vieram e tal, e meio que se conscientizaram, se assustaram com os fatos, com as circunstâncias e deram uma recuada, eu penso que agora, esse, as pessoas estão mais cuidadosas, não sei até quando resistem, não sei até quando resistem, porque é difícil você ficar um ano inteiro trancado, sem relacionamento social, sem convivência, sem ir para a rua, é difícil, é um esforço hercúleo, você tem que ter outras atividades, tem que ter outras opções, é difícil você superar, então, por isso, cada vez mais, quanto mais rápido a gente passar por isso, com a vacina, a gente vai sofrer menos, vai correr menos risco. Adelore e Maria Helena, queria terminar o programa falando rapidinho, a gente tem pouco tempo, sobre os respiradores, a Assembleia, o Tribunal Ministro precisa marcar data para esse julgamento, queria que vocês falassem rapidamente sobre qual a perspectiva, o que vocês estão, qual a análise de vocês sobre o desfecho desse processo. dos respiradores, eu tinha a impressão, eu tinha a tese do GAECO, do GAECO, do Ministério Público e tal, o GAECO, o Ministério Público e a Polícia Federal, concluíram, tornaram público que o governador não apertou o botão, não tem a sua digital nessa operação, ok, é uma situação esclarecida, quem sou eu para agora ficar contraditando o GAECO e o Ministério Público nessa questão, que tem a obrigação de investigar, ponto, o que é fundamental, é que se investigue a operação, o objetivo é esse, é investigar a operação, quem fez a operação, se não foi o Paulo, quem foi, foi o Pedro, foi o Antônio, foi o João, tem que clarear a operação e tem que buscar os 33 milhões, ponto, a sociedade quer isso, a sociedade pergunta, é a pergunta feita nas ruas, cada vez, quem fez, afinal de contas, e onde é que está o dinheiro? Marilena. É isso aí, cadê os 33 milhões? Está corretíssimo, Adelora, a sociedade quer saber quem são os culpados, o CPI fez seu papel, forçou o debate, junto com o GAECO, em paralelo, investigou a situação, chegamos onde chegamos, governador isento de responsabilidade, enfim, resultado prático da CPI, esse cuidado maior com as próprias licitações, essas compras, de governo, aí, inclusive, uma nova lei sancionada no início da semana pelo governador que torna mais rígida as regras para a compra sem licitação no estado de Santa Catarina, são alguns efeitos positivos já de toda essa coisa que veio prejudicar Santa Catarina e os respiradores. Eu ouvi, inclusive, só me pergunte, eu ouvi algumas críticas e questionamentos à CPI feitos na Assembleia em função das últimas circunstâncias, a situação do governador, a situação do governador da Assembleia, o Ministério Público isentando o governador, eu ouvi algumas críticas à CPI, a CPI exagerou, acho que a CPI cumpriu o seu papel, a CPI trabalhou com informações que foram repassadas pelo GAECO, pelo Ministério Público e com estas, a partir das informações do GAECO, do Ministério Público, a CPI fez o seu trabalho, cumpriu o seu papel. Acho, inclusive, que diante das novas circunstâncias pode ter uma segunda, uma nova CPI, uma nova comissão de investigação na Assembleia para concluir a investigação, refazer a investigação diante de fatos novos, fatos novos que surgiram, porque o fundamental é que continue sendo feita a investigação, que continue investigando, não deixe o assunto morrer, que tudo seja aberto à sociedade e descubram efetivamente quem fez, porque feito foi, o dinheiro sumiu, alguém fez, então quem fez? Eu quero agradecer a participação da Maria Helena, da SCM Pauta, da Delor Lessa, da Rádio Som Maior, de Criciúma, muito obrigado pela companhia e no primeiro programa de 2021. E quero agradecer também a companhia de vocês, até a próxima. Música